Aumentou de forma significativa o número de reclamações em serviços de ginecologia e obstetrícia. No portal da queixa, a subida foi de 113 pontos percentuais nos primeiros sete meses do ano. Nunca houve tantas queixas sobre o tratamento dado às mulheres na ginecologia e obstetrícia em Portugal. De janeiro a julho deste ano, registou-se um aumento de 113 pontos percentuais nas reclamações feitas ao portal da queixa, por comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo a plataforma, só entre junho e julho o aumento foi de 41% no que toca a constrangimentos em várias unidades hospitalares do país. O relatório diz ainda que o maior problema está a sul, com o Hospital de Faro a liderar as reclamações. Em segundo lugar, está o Pedro Espanho em Matosinhos. Em mais de metade dos casos, os utentes reportam a falta de qualidade de atendimento, quer em urgência, quer em consulta ou mesmo por telefone. Mas outra das causas referidas diz respeito a problemas no parto. De uma forma mais genérica, o portal da queixa revela um crescimento de reclamações de 30 pontos percentuais na subcategoria Hospitais e Maternidades, sendo que 20% delas ocorreram em ambiente de urgência. O momento em que se constata um aumento de queixas das pacientes não é inocente. Os dados surgem numa altura em que se verificam inúmeros problemas nas urgências desta especialidade, devido à falta de médicos obstetras.